Ó, mão pra trás, ninguém vai te ajudar não. Número 1, pode ir. Gente, chocado! Número 2, pode ir. Gente, ela pegou no pescoço dele! Número 3, pode ir. Para! Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Mano, eu tava afim de gravar com você há muito tempo. Você é louco, tô ligado. Juro, está muito estourado, Paiva. É nóis, tô louco. Quando a gente começou a trocar nude, eu falei, não tá com esse tempo que eu tô trocando nude, Paiva. Mentira. Como, mentira? Você não lembra, não? Mentira, pode falar essas bobeireis, mano. Lindo, maravilhoso. Presta atenção, nós vamos começar com o quadro que mais bomba no canal. Desencalhando. Davi Paiva. Será que ele vai jogar umas bebês na minha vida? Só mulher gata, meu filho. Ó, regras do jogo. Galerinha, aí no canal tem desencalhando com a galera toda. Assiste aí, vocês vão gostar. Vai ter entrevista também com o Paiva aí no canal. Então fica ligado aí, fica de olho, entrevista, tudo, um monte de coisa. Ó, presta atenção. Você não pode olhar pra trás. E você vai ter que dar ponto pras meninas de acordo com a resposta delas. Porque o que vale é o interior, não é? É, lógico. Para de mentir, Paiva. Por que você mente assim? Vai dar uma bunda bem grande assim, ó. Meu pai amado, não sou eu que tô falando. Ó, presta atenção. Coloca a venda e você vai dar pontos de acordo com a... Nossa, calma aí, deixa eu ver antes, então. Escolar, olha que top. Não. Gente, camisa versátil, escolar, tudo de ouro aí, relógio, calça da Hugo Boss. Ah não, sapato versátil. Olha o anel do homem. Diz que eu perdi uma lá na praia ainda, hein. Mentira. Perdi, mano. Mas o que você perdeu era de ouro? Era de ouro, era mais caro que esse aqui. Onde quer que eu vá lá procurar? Vai no Guarujá, lá. Lá na Enseada. Tá bom, era logo da caseca puta... O Rian SP? Ah, eu amo ele. Nós fez duas, uma igual, tá ligado? É o Ryan. 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 Ryan, saudade de você. Você acredita que ontem... Ontem ou antes de ontem? Que dia que eu fui te falar do Ryan, Joyce? Não, antes de ontem, foi responder um negócio nos stories do Ryan. O Ryan não tava me seguindo no Instagram. Ah, minha filha, peguei e já mandei logo um WhatsApp pra ele. Ô, o que que aconteceu? Não sei o que lá. Aí ele, ai, parou de falar comigo, não falou comigo, tava na neurose. Se eu não tava gravando comigo, tava gravando só com não sei quem pra te seguir. Ô, Ryan. Você sabe que você mora no meu coração. Ryan. Sabe quem que é assim também? O brinquedo. Brinquedo, já solto logo o papo que eu te amo. Vocês dois são meus fiote. Fala nisso, volta aqui no canal, tô com saudade. É isso. Fica com ciúmes. Não fica com ciúmes que você tá aí, você vai ver. Calma, gente, que tem uma safera pra todo mundo. Ô, eu sou meio tímido, hein, mano? Eu sou meio quieto, simpático. Para! Eu entendi o que você quis dizer com isso. Você quer que eu chegue, né? O quê? Uai, você tá falando, eu entendi. Ele tá falando, eu acho. Cara, é doido. Ó, põe a venda. Não é pra zoar não, Matheus, uai. Não é pra zoar, você vem fazer o quê aqui? Ó, pode entrar a primeira participante. Camila. Nossa! Pode entrar a segunda. Nohade. Gente, a Nohade tá com uma calça da Cleópatra. Quem é? Não tem uma cara na calça dela? É o Michelangelo. É o Michelangelo! Eu tô chocada, Nohade. Não, olha as meninas, tão pro jogo, né? Pode entrar a terceira. Vanessa! 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 Não, a Vanessa, não só satisfeita de vir mostrando a barriga, vem mostrando as pernas também. Eu tô pra jogo, esse corpo. Tô chocado. Ó, você pode colocar a venda pra cima, mas não pode olhar pra trás. Aí, deixa eu ir na tela, se quiser. Preste atenção, meninas, do meu coração. Pode colocar a venda, que dá pra ver reflexo pela lente. Pode colocar. Não, o Davi tá roubando. Pode colocar, Davi. Não vale roubar. Eu não tô vendo, cara. Eu quero saber logo de signo. Você acredita em signo? Não. Como não? Pra que que eu fiz essa pergunta? Ô, meu filho, você nasceu num dia tal, num horário tal, não sei o que lá, e aquilo lá é a tua personalidade. Qual que é o teu signo? Sou taurino. Taurino, você sabe que gosta, né, gente? De comer e de dormir. Sabe aquela dormida? Aquela dormida boa? Taurino, você é? Eu sou libriana. Camila é libriana. No rádio. Tariana. No rádio, número 2, Sagitária. E a Vanessa, número 3. Escorpião. Nossa! Eu não queria brigar com a Vanessa, gente. Não queira, não queira. Você acabou de falar que eu não queria de signo. Calma, minha mãe. A mamelada é mamelada. E aí, qual você quer, Sagitariana, Libra ou Escorpiana? Eu vou na Sagitário. Sagitário? Quem é Sagitário? Olha ela! Segunda coisa. Idade. Quantos anos você tem novinho? Tenho 20. Um bebezinho, né? Quantos anos você tem, Vanessa? Camila, 23. No rádio? 25. Ai, que gracinha esse neném. Você, Vanessa? Ah, 27. 27? Olha, mamãe! E aí? São três mais velhas que você. Falar de 27. Oi! Ô, Davi, você vai dar conta? Chavinho. Ah! Eu tô chocado! Eu tô chocado. Terceira pergunta. Qual a sua música dele favorita? Dele? Doce Veneno. Olha... Mas não é a Rita Lee que canta Doce Veneno? Ô, louca! Tem a versão Paiva do Doce Veneno. Canta, Paiva! Como é que é mesmo? É... Amor! No rádio. Vai, canta, Davi. Quasei com a puta... Não abandono nunca. Adoro a pernoitada, a vivência maluca. Falta comida em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachona, tu bebe a turu surta. Gente, ele com a venda... Eu olho pra ele... Acho que eu tô olhando pro Ariel. Vocês dois são muito parecidos. Parece, eu também acho que parece um pouco. Não parece? Eu tô chocado. Ariel, parece comigo, né? Vai, vocês dois não parece com o outro. É nóis, raro, picadinha. Ah, ela me copiou, porque eu também gosto muito dessa. Você até é a dancinha do TikTok. Não, para, eu gosto muito. Lógico. Não, não, Matheus. Uai, não é ela que sabe fazer? Não é a boazuda? Caramba! Não, não. Vai dançar. Vai, fala o refrão do TikTok. Não, é o começo. O começo. É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto. Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto. É a era. Chocado! Gosta! Tá, e agora? Feita a mão calorquinha. Uai, que eu vou fazer. Você quer tirar a blusa? Tira. Vou tirar, vou tirar. Ele vai tirar a roupa. Choca! Tira! Ah, é, menina? Você não deu ponto. Qual? Para quem? Então, para quem? O quê? Hã? Tá, menina, me fala. Qual o ponto? Para quem? Eu vou para quem dançou. Nossa! Eu quero saber quanto tempo demorou o teu último relacionamento. Quanto tempo durou? É. Dois anos. E você está solteira há quanto tempo? Um ano e meio. No rádio? Oito meses. E quanto tempo você está solteira? Um ano. É, um ano, um ano, um ano. Vanessa. É, eu sou invicta, nunca namorei. Meu! E aí, hein, Paiva? Você está solteira há quanto tempo? Nossa, há muito tempo. Tipo o quê? Namoro mesmo, de verdade. Porque eu gosto da pessoa. É. Você chora? Não, não, eu não choro, não. Não, quanto tempo você faz se não chora para alguém? Ah, uns cinco anos. Cinco anos? Então foi com 15 anos que você chorou. Mas daí quando você chorava, você olhava no espelho, fazia selfie. Assim, né? Não, eu chorava. Fazia assim, sabe? Cantava, olhava no espelho, colocava uma mão assim, fazia aquele drama. Então está a ponto para a Vanessa? Calma, esse daqui é de um ano e pico. Olha, saiu do zero. Próxima pergunta. Qual a sua cor de lingerie favorita? A minha é branca. Preta. Preta. Vermelha. Ixi, já era essa aí, ó. Vermelha? Vermelha. Nossa. Gente, eu não sei porquê, mas ele está em uma... Ele está com uma pegadinha lá. Eu esperei alguém falar vermelho. Agora vamos passar a mão no cabelo? Então vem aqui. Levanta aqui, vem cá, pode vir. Você não está olhando, né? Estou. Não, para! Você está olhando? Estou não. Para, não olha. Fica aí parado. Vem aqui, calma. Ó, pode pegar no cabelo dela. Eu estou chocado. É no cabelo, não é no pescoço. Foi. Bem no ride. Segunda. Aí. Aqui. Isso aqui é baixinha. Jura? Tá. Pronto. E vem a terceira. Ó, essa bala também. Chega. Porque... Para! Ele está cheirando, gente! Você gosta de cheiro de quê? Não. Não, tipo assim. Você está em um lugar. Se você peida, você gosta do cheiro do seu peido? Fora, mano. Você não gosta do cheiro do seu peido? Eu adoro o meu. Estou falando sério. E quando o meu está fedido, eu falo... Meu, que bala! Fedeu muito. Você não fala assim do seu? Ah, o Davi... Fora. Davi, vamos focar. Vai, só tá nós duas aqui. Presta atenção. Se você peida e está fedido, você não fica orgulhoso do seu cheiro? Não, você é louco. Ah, não. Eu quero votação agora. Quem fica orgulhoso? Eu fico. Eu amo, menina. Vai, ponto pra quem? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A do meio. Olha! Próxima pergunta, eu quero saber o seguinte. A gente vai ter que usar a imaginação agora na pergunta. Porque eu não vou falar descaradamente, porque o meu vídeo está monetizando. E eu não quero ter problemas de monetização. Então, vamos supor que vocês vão na padaria em três pessoas. Aí, vocês podem escolher quem seria a terceira pessoa. Você entendeu, né? Não. Quatro. Tá? Se você fosse na padaria... Se vocês estão saindo já há um tempo, tá, gente? Vocês estão saindo já há um ano. E aí, vocês combinam e falam assim... Ai, vamos na padaria. Três, porque tem lugar no carro. E vocês falam, vamos. Quem você... Ele fala assim, pode escolher a terceira pessoa. Quem você escolheria? Ai, eu falaria, tem espaço no carro. Vamos ver se a Anitta não quer ir com a gente comer um pãozinho. Uma baguete! No rádio. E aí, Anitta, brota. Eu escolheria a Lini Riscado pra comer um sonho com a gente. Nossa, musa do verão! Vanessa, quem você escolheria? Luísa Souza. É... E a Anitta? A Anitta? Venha. Chocado! Próxima pergunta, eu quero saber o seguinte. Vamos de cantada? Assim, uma cantadinha básica? Vamos ver quem te canta melhor, hein? Ó, arrasa, menina. Tá bom, vamos lá. Pai, eu fiquei sabendo que hoje tá liberado cometer crime. Então, se você quiser roubar um beijo... Não! Ai, no rádio, eu tenho até medo de pedir pra não rádio. Por que não rádio? É doido igual eu. É... A minha vontade por você é igual obra do governo. Nunca acabo. Não! Vanessa. Você acredita em amor à primeira vista? Ou eu tenho que passar por você duas vezes? Eu tô chocado. Agora vai a minha também, quer ouvir? Ai, meu Deus. Eu queria ser uma pizza, mas uma pizza não posso ser. Porque uma pizza dá pra oito, eu só quero dar pra você. Não! Esse cara é louco, Pé. Vai, Davi, qual você quer? Eu achei da hora, outro ali meio pra frente, pá. Do beijinho. Quem quer roubar um beijo? Quem falou um beijo? É. É, sou louco. Olha! Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero escolher... Não, cada menina vai falar uma característica dele. E ele vai escolher qual que ele prefere. Camila, o que você acha mais bonito no Paiva? Ah, eu acho que a carinha de bebê, assim, sabe? E safadinho ao mesmo tempo, gosto. Safado. Ah, eu acho essas tetas aqui, ó. Esquerda. No rádio, você. Eu acho bonito o maxilar marcado, assim. Sabe quando o morde fica pra lá? Nossa! Ele fez harmonização, não fez? Não tenho, não. Fala sério, pá. Eu acho que não tenho, não. Panessa. Ah, eu gosto do estilo, as tatuas. Ah, na hora. E aí, hein? Você quer alguém que gosta do teu estilo? Das suas tatuagens? Do teu rosto marcado? Ou da tua carinha, é isso? É. Tá, de anjo. De anjo? De anjo não é, não. Ah, tipo assim, eu não tenho essa parada, não. Mas achei da hora que ela falou desse bagulho aqui, ó. Como é que se liga? Olha no rádio! Empatou tudo. Eu quero saber o seguinte. Vamos, Celinho? Então. Vem aqui. Vem. Vai, Matheus. Não é pra tu mutuar, não, hein, Matheus? Não é pra você ir para, não, tio. Você tá dando dica, né? Não, vai. Para, põe a mão pra trás. Para, vamos dar a mão na igreja. Sai fora, Matheus. Ai, Davi. Vamos fingir que a gente tá namorando. Não, sai fora. Vai, mão pra trás. Calma aí, vou até pegar meu celular pra gravar vocês dois. Marcha na boneca. Calma aí, ó. Mão. Ai, meu Deus. Calma aí. Vem no panorama. Calma. Deixa eu sim ajudar, eu e vou te ajudar. Ó, mão pra trás. Ninguém vai te ajudar, não. Número um. Pode ir. Gente, chocado. Número dois. Pode ir. Gente, ela pegou no pescoço dele. Número três. Pode ir. Para. Gente, eu tô chocado. O senhor pode vir sentar aqui. Bonitinho. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Número um. O ponto vai pra número um. Número dois ou número três? Mano. Mano. Todos os beijos foram muito gostosos. Dá pra escolher os três? Não pode. Vai, vai, vou. Então vai. Não. Gente. Próxima pergunta. Você pode escolher alguém? A gente tem caravana da onde? Caravana de onde aqui? Capão. Pouso Alegre. Londrina. A gente tem caravana de Londrina, caravana de Pouso Alegre e caravana do Capão Redondo. Qual caravana você quer? Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre? Ó, caravana de Porto Alegre. Fala só uma coisa dela que você acha bonito. Só uma coisa. Lábios. Lábios. Caravana. Caravana de Porto Alegre. É Porto Alegre? Então a gente tem Porto Alegre e Pouso Alegre? Não, ele falou errado. Eu falei errado, Pouso Alegre. Não, Pouso Alegre. Ah, é Pouso Alegre. É isso. Você escolheu Pouso Alegre ou Porto Alegre? Sei lá, Lúcio. Isso aí, né? Você é da onde, Joãozinho? Maranhão. Maranhão. Você é do Maranhão. Vai. Então, Joãozinho, continua, já que você começou. A Norrade, você quer só uma coisa. A barriga. Nossa! E uma característica dela? Ah, tem várias coisas, né? Sorriso. Sorriso? Sorriso. Tá. E aí, você quer o sorriso, você quer a barriga ou você quer... O que é, é mesmo tempo? Lábios. Lábios. Eu quero... A barriga. Quem é a barriga? Nonô. Olha! Como tá, então? A Nonô tá com ponto? Último ponto. Se uma das duas ganharem, elas acabaram. Galerinha, antes de acabar, curta, nunca comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo, tanto do Santo Dia, no canal e vídeos exclusivos nas minhas duas páginas do Facebook, na minha oficial. E da minha oficial, sigo uma outra que chamou Telma Safera, uma página nova. Segue as duas, tem vídeo em todos os três locais exclusivos. Então, a última pergunta, eu quero uma coisa diferente. Deixa eu ver. Eu quero saber o seguinte. Ele falou assim pra você. Vamos sair hoje? Ou vamos num baile, alguma coisa? Você fala assim. Ele fala assim. Então, se a pronta fica linda, cheirosa, que eu passo aí as 10 horas pra te buscar. Ele foi com os amigos, meteu um futebol, provavelmente ficou bêbado. Você não sabe o que ele tá aprontando e ele não apareceu. Ele aparece no dia seguinte. Meio dia! Como é que você faz isso, Paiva? Meio dia! Tipo assim, com um buquê de flor, um brinco de ouro. Fala assim. Meu amor, me desculpa. Com aquela cara. Fala. Me desculpa. Eu acabei dormindo. A cara do Paiva fazer isso. O que você faz? Ai, não aceitar a desculpa não. Porque é o Paiva, né? Acreditar que dormiu não tem como. É. E aí você faz o que, então? Eu pego o buquê, o brinco de ouro e falo tchau. Você pega os presentes e fala tchau. É claro. Esse tchau é terminou ou depois a gente conversa? Não, um gelinho, talvez assim. Um gelinho pra não acontecer de novo. Fala você, não, Rádio. Ai, eu não vou ganhar o ponto com a minha resposta, mas eu vou falar. Fala. Eu ia pegar e falar assim, ai, não tem problema. Eu tava na rua também a noite toda. Ah, ela quer provocar. Ah, ela quer provocar. Entendi. Vanessa. Bom, eu já fiz muito isso de dormir e apareceu no dia seguinte, então. Por isso que é louco, namorado? Tá explicado. Então, aceitar, fala já é. Não! Já é. Então, no relacionamento, tem que me pôr uma parada ali também. Eles vão sendo homem, pai, eu querendo revoar e tal, os meteu louco. A menina tem que dar uma clicada ali, demonstrar que pelo menos gosta, né? Então é qual, hein? A primeira. Eita! Calma. Não, mas ninguém ganhou nada, não. Aqui é tudo nosso. Não, acabou. Vem aqui. Calma que você vai ver agora. Eu vou até tirar a cadeira, espera. Você vai ver as duas bebezinhos que você falou, não quero conhecer. Eu não falei, não. Falou. A Nohide tava chorando pra te conhecer. Não, não vai se conhecer. Pode tirar a venda. Olha, que linda. A Nohide tava chorando antes de ver. A Nohide, viu? Fala adeus. Eu nunca mais já vi ela. Não falei não pra vocês, não, mano. Falou sim! Não falou, Nohide? Ela vai chorar na cozinha lá. Falei não pra você? Eu ia falar, eu ia chorar agora na cozinha dele. Não, eu chamei, falei não pra você não. Põe a venda. Vamos lá. Gente, olha que safado. Põe a venda que você vai ver quem que você vai conhecer agora. Não, fala a verdade. Óbvio, né? Põe a venda. Você colocou a venda? Calma que eu tô muito nervoso. Pode vir a vencedora. Calma, tô muito nervoso. Quantos segundos, Joyce? Três? Cinco. Não, um beijinho de cinco segundos. Não, olha! O que é pra fazer, Fred? Um beijinho de cinco segundos. Um serlinho? Vai, Davi. Beijão. Só um serlinho, só um serlinho, só um serlinho. Um... Não, é de cinco segundos. Você quer conhecer, eu quero conhecer. Tem que ser de cinco segundos. Tem que ser de cinco segundos. Tem que ser de cinco segundos. Vai. Um, dois, três. Tá bom, chega. Calma, não olha. Ah, você tirou a sua... Nossa. Ah! Não, pode, vou dar mais. Vou dar mais. Ah, filho, seu cachorro. Aí, irmão, prazer. Prazer. Você tá assim, cara? Enrolou, pode falar. Eu tô chocado, eu amei seus cabelos aqui. Sabe que eu não vi, né? Galera, fica ligado no canal que vai ter mais vídeo anões. Tchau. Tchau, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.